Se você trabalha com linha de ar comprimido, fica comigo até o final desse vídeo. A dica de hoje é sobre a importância de ter um filtro regulador e lubrificador na sua linha de ar. A fonte de energia de uma pneumática é através do ar comprimido, que é alimentado por um compressor. E para as ferramentas pneumáticas terem um bom desempenho, é necessário um ar puro e com boa qualidade. Você sabe a função do filtro regulador e lubrificador? No primeiro reservatório, regula a pressão da rede de ar através do manômetro. E retire as impurezas do ar, como pó, frigide, evitando que isso passe para a sua ferramenta. O segundo reservatório é para abastecimento do óleo para a pneumática, fazendo com que lubrifique sua ferramenta de maneira correta. Na linha da Yangui, temos duas opções de lubrifio. O YG402, com entrada e saída de meia polegada, e dreno automático, ideal para linhas de ar maiores. E o modelo YG401, com entrada e saída de um quarto, dreno automático, ideal para linhas de ar menor. Para saber mais sobre os modelos, acesse nosso site www.yangui.com.br ou fale com a nossa equipe. Para saber mais sobre os modelos, acesse nosso site www.yangui.com.br ou fale com a nossa equipe.